Às vezes acontece com você, eu tenho certeza, de cair um glitter. Vamos supor, você vai brincar com a criançada na tua casa, aí cai um glitter no chão. Como é que você pega esse glitter, né? Se você pegar com a mão assim, vai grudar tudo na mão, não é mesmo? Se você pegar com um pano, vai esparramar tudo no pano e glitter no pano não sai. Você pode lavar, lavar sempre vai ficar um pouquinho. Então eu vou te dar uma dica de como que você pode pegar o glitter do chão, que caiu no chão, com uma dica muito simplesinha. Quer? Vem cá que eu te ensino. Dicas de limpeza. Oferecimento. Limpar sem esforço é mais que bom. É extra bom. Eu tenho aqui algo que se assemelha a glitter. O glitter a gente sabe que ele é muito mais fininho disso aqui e bem brilhante, né? Então, isso aqui é um farelinho de pedrinha, tá? Que também serve. Na realidade, não precisa ser só o glitter, tá gente? Pode ser qualquer farelinho assim, sabe? Esses farelinhos de artesanato, que criança brinca. De repente esparramou o potinho pra todo o chão, você não sabe como é que pega, né? Porque o glitter, na realidade, ele gruda no pano e não sai nunca mais. Tá vendo? Então o que você faz? Ó, vou simular aqui um pouquinho de glitter aqui, ó. Faz de conta que caiu, né? Aí se você pega um pano, ele vai grudar no pano e não sai. Se você pega com a mão assim, ele gruda na mão e não sai também. O que você faz? Isso. Isso não. Isso. Faz isso aqui. Sabe aqueles rolinhos de tirar pelinho de blusa? É ele. Olha isso aqui. Ai gente, é igual mágica. Igual mágica. Entendeu? Tem coisa mais simples do que isso? Fala a verdade. Aí você pega um pouco, obviamente que ele não vai captar tudo que tá aqui, né? Aí você tira o primeiro papel, descarta e puxa com o outro. Tão simples. Aí você tá falando assim, ah, Lu, mas essa dica é muito simples. Mas eu duvido que você sabia. Por que que eu tô te dando essa dica? Porque esses dias uma amiga minha, a filhinha dela foi brincar com glitter por conta do colégio e esparramou glitter no tapete inteiro. Como que pega glitter num tapete, gente? Com esse rolinho, entendeu? De tirar pelo de blusa. É a única solução. Entende? Nem aspirador, porque tá lá dentro, né? Entranhado dentro do lado do tapete. Gostou da dica? Então fica a dica aí, tá? Você que tem filho e o filho sai do colégio e vai brincar com essas coiseiras todas? Tá aí a dica. Tá aí?